Música E eu sei que não tá fácil não Dias melhores estão por vir Mãe eu te amo mais que tudo Um dia eu juro Serei orgulho pra ti Já cansado de passar sufoco Focado em ganhar um troco E só viver bem Portas fechadas Deus abre janelas Progresso pros nossos Só agradece amém A luz que me conduz É bem mais forte Que valada e camarote Sem comparação A nota de 100 Que ele se vende fácil Nós aqui do outro lado Sabe que é ilusão Senhor Livra-me do caminho De todo mal Dá-me sua mão E sem ponto final Quero paz na alma Tô mais que tranquilo 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 Senhor Livra-me do caminho De todo mal Dá-me sua mão E sem ponto final Quero paz na alma Tô mais que tranquilo 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 E eu sei que não tá fácil não Dias melhores estão por vir Mãe, eu te amo mais que tudo, um dia eu juro, serei orgulho pra ti Já cansado de passar sufoco, focado em ganhar um troco e só viver bem Portas fechadas, Deus abre janelas, progresso pros nossos, só agradece, amém A luz que me conduz é bem mais forte que balada e camara, nós sem comparação A nota dizem que ele se vende fácil, nós aqui do outro lado, sabe que é ilusão Senhor, livra-me do caminho de todo mal, dá-me sua mão e sim, ponto final Quero paz na alma, tô mais que tranquilo, tranquilo, tranquilo Senhor, livra-me do caminho de todo mal, dá-me sua mão e sim, ponto final Quero paz na alma, tô mais que tranquilo, tranquilo, tranquilo Pesadão é o Mano Del, tá ligado?